Oi, gente do céu! Gente do céu, uma notícia muito boa! Cheguei aqui na casa da minha irmã e adivinha, vai dar luz! Vou gravar pra vocês, gente, esse vlog especial, né? Que é o Bernardo. Tô entrando, posso entrar? Oi, Léo! E aí? E aí, como que tá? Gente, ela tá com dor, rompeu a bolsa, né, Amanda? Fala, oi, Amanda! Oi, gente! Aqui ela! Gente, ela tá com dor, gente! Rompeu, ó o barrigão! Bernardo, gente! Gente, vim correndo, gente, na hora que a Amanda me ligou, vim correndo pra ver, registrar esse momento, né? E daí, Gi? Você foi no médico e daí? Olha eu segurando o peito dela! Mandou você voltar? Ai, gente, não aguento essa minha irmã. Mandou você voltar? É, pra voltar amanhã, que amanhã nasce. Nossa, gente, mas rompeu a bolsa e é normal? É, ué, demora até 16 horas pra nascer, eu acho. Ai, gente, que medo! Bernardinho da tia! Gente, Léo... Léo, fala oi, Léo! Oi! Gente, tá todo mundo ansioso aqui, o Bruno tá aqui. Deixa eu chamar ele. Tá vindo, tá vindo? Vindo, é a dor! A dor? Tá vindo a dor, gente! Nossa, Deus doi, amor de Deus! Gente, essa hora é massa, né? Nossa, eu ralei tanto dos meus filhos que, ó... Pera aí, deixa eu mostrar o... O Bruno, cadê o Bruno? É! Bruno! Tá até branco, ó! Bruno! Pentelha! Tá até branco! Cadê o Bruno, gente? Aqui, tá lá fora! Tá até branco aqui, tá dor! Ô, gente, vocês não imaginam a dor que é! A dor que é... Eu ralei muito, eu tive dois, tá? Bruno! Tá lá no fundo ali, ó! Fazendo o quê no fundo? Não sei, escondendo pra não... Não, lá tá muito escuro, eu nem vou lá. Gente, eu sentei aqui, nossa... Minha irmã tá com muita dor. Ela vai tá voltando pro hospital de novo. Né, Bruno? Ela tá com muita dor. Deixa eu mostrar pra vocês, ó... O tanto de coisa que ela vai tá levando pro hospital. Gente, olha aqui o tanto de coisa, ó! Ela fez, ó, duas malas. Essa aqui é da Amanda. Pega pra lá. Fica duas malas. Três malas, na verdade, né? E essa aqui é das coisas dela. Já arrumou tudo. Ela vai ter que voltar, porque ela tá com muita dor. Ela não tá aguentando. E tá escorrendo bastante líquido. Então é bom a gente tá voltando, né? Gente, a minha irmã tá indo agora lá pro hospital, olha. Esperamos que ela volte com o Bernardo, né? Amanda, notícia, viu? Tá, tia. Olha o que é a alma da mesa. Tchau, Gi, boa hora, viu? Tchau, Gi. Gnova. Não, 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 não tem isso aqui. Não achaia que você está produzindo agora, vai nessa, por exemplo, era a tapa do lugar. Eu me lembro que eu trouxe lá. Você acha que é atrai, tá aí? Você tem aprendido? Não, não, pode chale. A CIDADE NO BRASIL